Aí ó, chegamos aqui na feira, malhas, fios de couro, vou mostrar pra vocês um geral de todas as lojas, vamos lá. Aqui ó, cara, tem muita coisa, tem luva, olha luva, não tinha visto ainda, roupa pra criança, vou passar por todos os corredores pra te mostrar aí. Do Terra tá aqui também, outlet da Sul Center, roupas pesadas, doce dos Marrocos, tem aqui o pessoal do tempero, antepasso, jaqueta. Eu tô entrando aqui pelo lado esquerdo, onde é a praça de alimentação, e aqui na praça de alimentação é onde a gente tá, bem em frente aqui, já chegamos lá. Jaqueta aqui. Ó, e aí a gente tem o nosso stand aqui ó, deixa eu entrar aqui, ó, tem Calvin, tem Tommy, tem algumas coisas de boné, tem que também mesh, puma, pin, lupa ali, alguma coisinha. Tem lupa aqui também, ó, tem kit com duas, tem aqui o cestão do 10 pila, selene, Tem aqui também, ó, algumas jaquetas de cortamento, com bolso, muita coisa, hein. Aqui ó, loja de variedades, aí continua o praça de alimentação, uma galera aqui ainda, hein. Galera mesmo. O problema é comer. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Pelúcia. E aí tem alguns itens de decoração, isso aqui é novo, não tinha, pelo menos na última que a gente fez, não tinha. Olha que legal, tô chegando no último aqui. Ó, marketing digital. Legal, hein. Botas. Aqui tem um espaço pra criança, não podia faltar. E aqui a gente tem a Via Brasil, que é uma loja, é, lá, da Serra Gaúcha, aqui ó, que é um stand gigante, é o maior stand da feira. Vamos lá. Aí, eu tô chegando aqui, tem um monte de preço aqui, hein. Não vou ficar passando preço por preço. Uma loja de pet, diveterias, vamos lá. Cara, assim ó, roupa pesada, tem um monte. Olha que legal isso aqui. Iluminária sal rosa. Legal. Aí tem aqui também algumas roupas infantis, tem mais, ó, pantufa, tem semi-joias, tem mais malha, que legal. Ó, roupas, ó, infantil também tem bastante coisa, jaqueta, tem aqui também algumas blusas. Essa aqui é uma feira, malhas, fios e couro, é uma feira bem de inverno, né, então, é uma feira específica pra isso, pra vender coisa pesada, né, roupa pesada. Então, você vai ver assim, ó, muito cardigan, você vai ver jaqueta, vai ver blusa, enxoval, cara, tem coisa aqui que não acaba mais. Ó, cachecol, tá vendo? Então, é uma feira bem de inverno, é uma feira pra você aproveitar pra você renovar o seu guarda-roupa todo, né. Eu falo gaveta porque eu tô pensando no aspecto, mas ele é bem focado nessas roupas mais pesadas, ó, jaqueta, tem calça, muita coisa de moletom, ó, corta-vento, blusa térmica, ó, jaqueta de couro. Cara, tem muita coisa de couro aqui, ó, que legal, hein, malhas, fios e couro, ó, tem também algumas coisas dando no stress. Tá bem legal essa feira aqui, eu tô passando aqui, fazendo a volta toda. Então, se você quer ver qualquer coisa aqui, você me acompanha. Aí a gente tem aqui também algumas coisas de couro. Tem pessoal de Minas que sempre vem pra cá, pra trazer essas coisas aqui que deixam a gente engordando. Mas é uma delícia. Fabricação própria, alguma coisa de tricô, malhas aqui e vamos para o corredor número... Esse aqui é o corredor número 3. Eu comecei lá no 5, tá? E agora eu já tô no corredor número 3. Ó, então acessórios aqui. Malhas. Ó, lã do Uruguai. Aqui tem moda feminina. Cacharréu. Cara, tem muita coisa massa aqui, hein. Vou te falar que vale a pena nem que seja pra dar uma passeada. Tá, aqui mais algumas coisas de tricô também. Algumas jaquetas. Calçados. E os calçados são bem, assim, típicos de inverno mesmo, né. Hoje até que tá, o friozinho tá mais ou menos, mas... É... Fria muito aqui no sul, né. Curitiba, principalmente. Tem pessoal do Trembão de Minas. Uma loja amigaça nossa. Muito legal. Olha aí, ó. Aqui também, ó. Umas coisas infantis. Bordados. O pessoal vende tudo que é canto aqui. Então tem... O pessoal de fora da cidade. Vem pra cá também. Aqui, tem uma... Ó, carpê. Frutas exóticas. Essas frutas aqui são, cara, fenomenais. Doce. Mais doce que o doce patata doce. Ó, que legal. Uma loja de itens do Peru. Dando uma voltinha com você aqui por todas. Loja de perfumes. Aqui termina aquele devia Brasil. Vem aqui almofadas personalizadas. Muito legal. Pelo que eu tô entendendo, o pessoal personaliza aqui na hora. Tá no fundo. Foi, foi. Então vamos pro próximo aqui, ó. Alguns itens de decoração. Vamos lá. Estamos entrando no corredor número dois. Daqui a pouco a gente chega no corredor número um. E faz o retorno. Lute como um boleto. Ótima. Muito boa essa. Então se você ainda não conhece. Essa aqui é a feira de malhas, fios e couros. Que acontece em Curitiba. Que é o rapaziada do artesanato. É muito legal. É uma feira que rola aqui em Curitiba. E tem de tudo. Principalmente essa questão da moda inverno. São roupas mais pesadas. Roupas pra realmente você passar o inverno. Sem passar frio. Né. Porque é aquele negócio. Você pode sim passar o inverno. Mas por favor não passe frio. E aqui no sul. Aqui em Curitiba faz muito frio. Esse friozinho mais chato. Né. O friozinho que. Ele dá uma incomodada. Eu gosto muito de frio. Não gosto de passar frio. É lógico. Como ninguém gosta. Pijamas, cara. Olha que legal. Tem aqui alguma coisa de óculos. Legal. Saias. Ali em cima temos moletons. Aqui ó. Roupas bem pesadas também. Pra você não passar sufoco nesse inverno. E se você é de outra cidade. Vale muito a pena você vir visitar aqui. Se você tá por aqui. Pela região. Por favor venha visitar a feira de malhas, fios e couros. Que ela acontece do dia 8. Essa né. Dia 8 a 18 de junho de 2023. Estamos ainda em 2023. Esse risoto aqui é sensacional também. Muito fácil de fazer. E essa. Essa feira aqui. Ela acontece. A de malhas, fios e couros. Uma vez por ano. Que é geralmente nessa época. De inverno mesmo. Pra aproveitar que você tá aí. Precisa dar uma. Vai começar a tirar os casacos dentro do seu guarda-roupa. E começa a perceber que você... É... Tá faltando né. Que tá faltando alguma peça e tal. Então vale muito a pena você vir aqui e dar uma olhada. Ó. Temos aqui. Confecções. Tem saída. Agora vamos pro último corredor. Que na verdade é o primeiro né. Mas esse primeiro corredor aqui. Se eu entrei... Entrei na feira. Pela esquerda. Fui pro corredor 5. Que é o nosso. Do comprar coex da Coex Store. E agora eu tô entrando aqui. No número 1. Que é o corredor da direita. Que é um corredor. Assim. Amplo. Né. Esse aqui é um... Uma feira muito grande. Uma feira muito legal. Ó. Temos aqui jaquetas. Aí temos ali. Pijamas. Aqui ó. Cachecol. Toca. Algumas coisas de bijuterias. Cara. Muita coisa. Acho que você tem um panorama geral da feira né. Tô chegando no finalzinho aqui já. Mas é isso. Por favor. Se você tá pela região. Venha visitar a feira de malhas, fios e coros. Que tá rolando aqui. Na Expo Barigui. Ó. Tem roupa térmica. Semi-joias. Tem algumas coisas também. É. De lã. Muita coisa de lã na verdade né. Aqui nós temos algumas roupas infantis. Pô. Bem legal. E tem muita marca né. Pessoal. Pessoal que fabrica. Muita gente vem aqui. É. Assim. Até pra acabar divulgando sua própria marca. Também tem algumas coisas de um terceiro de casa. São bem legais. Essa parada de tipo cozinha inteligente. Sabe. Cozinha inteligente. É. Panela de fogo. Panela de fogo não. Panela de ferro. Aí a gente tem alguma. Olha isso aqui cara que legal. Aí tem também mais um aqui. De queijo. Salame e tal. Mais um pouquinho de jaqueta. Mais um pouquinho de bordados. Aqui. Aqui nós temos luvas, gorros, boinas, carteiras. Muito legal. E. É isso. Acho que é isso. Aqui no finalzinho a gente tem a mesma stand. Mas é isso. Então se você tá aqui por Curitiba. Você deve visitar aqui a feira de malhas, fios e couro. Que acontece de 8 a 18 de junho. Né. Esse mês incrível. Que é o mês do meu aniversário. Por isso que ele é incrível. E essa feira ela acontece. Já começou na quinta feira do feriado. Né. De Corpus Christi. E ela vai até o outro domingo dia 18. Então se você tá por aqui. Por favor venha conferir. As promoções incríveis que tão rolando aqui. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa legal aqui. Já mostrei toda a feira pra vocês. Tô entrando de novo no nosso corredor. Né. O corredor do Comprar EcoX da Questor. Pra te mostrar. Que tem muita coisa boa. Tá por Curitiba. Por favor. Venha dar uma passada aí. Nem que seja só pra gente dar uma risada. Nem conversar com a gente aí. Eu vou estar aqui disponível. Durante toda a feira. Todos os dias eu tô por aqui. Pra gente poder conversar. Se quiser ver um modelo diferente. Enfim. Estamos aqui ó. Olha lá. O pessoal tá lá. Muita coisa legal. Valeus. Tchau. Tchau.